Seguimos com o desfile dos grandes talentos do segundo esteio do amanhã, agora sim passando para a categoria juvenil. Nós vamos receber neste palco a representante de Água Santa, ela que vem amadrinhada pelo violão de Ângelo Bedim, de Maral, e vai interpretar o poema Valdomiro, construtor de labirintos, de Josete Gomes. Esse trabalho venceu a segunda colheita do verso de Abdom Batista, em Santa Catarina. Para o aplauso de todos, vamos receber a declamadora, Ester Belegante Nervo. Ester Belegante Nervo. Ester Belegante Nervo O vento chegou ligeiro, bateu na cara da morte, trazia morte de arrasto, assoviava, gemia, corria em cada janeiro. O vento queria entrar e bateu o porto em suas asas. Tinham frestas, as paredes. Esgueirou-se o tal intruso, foi espiando o silêncio e tomou conta da casa. Espalhou papéis riscados, derrubou os copos da mesa, virou a canha e garrafa. Passou por cima do altar, apagando o velho e ferro. Arrangou-se como a renda dos cortinados do rancho, ao despir para desvelhas de vergonhas, recatadas. O vento que trouxe a morte não tinha tempo, só pressa. Empurrou a tal prudência, que sem tempo pra clemência ficou falando sozinho. O vento de mãos pesadas, sacudiu os alicerces desse rancho, sem vizinhos. O vento de mãos pesados, no quarto simples, dormindo. Almes, sonhos, valdolim, mãos cruzadas sobre o peito, lábios fios, olhos secos, face rubra, embora frio. Queimava dentro da carne, a uma brisa entre as grades de se correr, sem ser rio. Valdomiro era mudo. Valdomiro era cedo. Valdomiro era surdo. Valdomiro não andava levado por pés comuns. Saía de madrugada a vagar sem paradeiro, Enquanto os dias inteiros prendiam seu corpo nunca. Era um coitado qualquer. Era, por certo, Infeliz. O Valdomiro era um homem ocupado em construir labirintos. Ninguém sabia a verdade. Valdomiro, vagabundo. Valdomiro, Qual o teu medo? Ele, às vezes, sorria. Ele sorria pra quem? Pobre, não via ninguém, Sequer podia escutar. Quem nunca pôde enxergar, Quem nunca pôde enxergar, Éramos quebradá. Davam nomes, Rotulavam, Criavam leis Para os homens. Quem nunca pôde escutar, Éramos que gritavam, Ditavam regras de tempo, De um tal comportamento, Que jamais obedeci. Quem nunca pôde falar, Eram os tal, Papagãos, Que repetiam os ditos, Que ninguém tinha escrito, Mas que muito se espalhava. Valdomiro, Pobre, não. Um dia teve dinheiro, Um dia foi fazendeiro, Nos longes tempos de outrora, Largado de todo mundo, Coberto pela boia, Valdomiro foi tronqueira, Hoje, Um pijuco comum. A vida é um campo grande, Com seus chucros e domados. Alguns serão doutrinados, Enquanto outros resistem. O quadro de campo é triste, Por mostrar a realidade, De quem vagou na cidade, Sem saber dos seus direitos. Bebeu de muitas cacimbas, Comeu do pão mendigado, Vestiu remendos doados, E pintou fome em vagões. Voltou a dormir na cama, De lençóis de branca paz, Se o que se fez, Não se faz, Ninguém concedeu perdão, Aprendeu do jeito errado, Mas, Aprendeu, E se for, Bateu de frente com a fogo, Puiu bombacha e camisa, E dormiu pelos serenos, De encharcar muitos sóis. Levantava, E se ia, Por certo ele já sabia, Que voltaria pra casa, O vento bateu na cara da porta, Que se negou a dar lugar para a morte, Onde a vida se leitou, A casa, De frestas largas, Não conseguiu impedir, Que a morte, Mesmo sem tiro, Arrancasse almas e sonhos, Do corpo do Valdo Amigo. Muito obrigada.